Mais que zomba Esse teu jeitinho Me comanda Me desmonta Male, male Me deixa levar-te no céu De comandar e sacereteu Esse teu jeito é pico Minha mamãe, ué Você é minha vida, mulher Baby, essa é minha top, top Não aguento ver se toque, toque Você é minha coisa linda Que eu já vi na minha vida Baby, essa é minha top, top Não aguento com esse toque, toque Você é minha coisa linda Que eu já vi na minha vida Como quando toco meu corpo Eu fico desesperado Quando finges que não dá beijar Eu fico baby bloqueado Teu sorriso é razão do meu ser Até tu sabes bem que sou teu Além disso eu quero te babar Te fazer conhecer o mundo Baby, style Eu tô nessa Tu é minha coisa, mulher Quando tocas no meu corpo Eu fico sem asa pra voar Baby, essa é minha top, top Não aguento ver se toque, toque Você é minha coisa linda Que eu já vi na minha vida Baby, essa é minha top, top Não aguento com esse toque, toque Você é minha coisa linda Que eu já vi na minha vida Minha coisa linda Minha coisa linda Minha coisa linda Que eu já vi na minha vida Baby, és a minha dope, dope Não aguento com esse toque, toque Você é minha coisa linda Que eu já vi na minha vida Baby, és a minha dope, toque Não aguento com esse toque, toque Você é minha coisa linda Que eu já vi na minha vida Baby, és a minha dope, dope Não aguento com esse toque, toque Você minha coisa linda, que eu já vi na minha vida